Léo Santana foi a Natal no Rio Grande do Norte para se apresentar no evento Vento do Afim, que foi realizado na Arena das Dunas. Confira agora os melhores momentos de mais um show do gigante. Música 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 saindo 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 Free. Free limits. É, 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 cana-te ver o novo ser. O que eu quero dizer? Na vivo por favoro. O que é que eu quero dizer? Firo do reflexo da lupa. O que eu quero dizer? Assim você se desculpe. O que você se desculpe? É que eu mande uma vão ver. Quem descanva o ponto chaca? Até bem como vida. Já, 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 já... Joga a mão pra cima e diz o quê? É buada, faz o quê? Todo mundo chapa É buada, faz o quê? 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 Burra, burra, um, dois Joga a mão pra cima e diz o quê? É buada, faz o quê? Todo mundo chapa Todo mundo chapa É buada, faz o quê? Música 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 Com a mãozinha me joguei e o que não já sabe o que é a soma certa Só na cinta, tem a bota de cima Com a mãozinha me joguei e o que não já sabe o que é a soma certa Abre os braços e isso aqui Que coisa boa Eu não estou indo à toa Eu tenho que ser de boa, de boa, de boa E a paixão do Nath Você me deixou, a paixão do Nath Você me deixou 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 A paixão do Nath A paixão do Nath A paixão do Nath Você me deixou Música Eu trouxe ela pra vocês Música Eu trouxe ela pra vocês 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 Música 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 Música